Primeiramente, eu não vou me ater aqui às questões de conteúdo do anteprojeto, até porque eu acho que seria interessante a gente aproveitar essa oportunidade para falar um pouco do quanto esse tema tem caminhado no âmbito do Executivo, o quanto esse tema precisa cada dia mais de uma discussão madura, coerente e responsável no âmbito da sociedade brasileira. Não é novidade para ninguém que nós estamos à frente desse debate desde 2010, publicamente, o primeiro debate público que nós fizemos em 2010. De lá para cá, o tema da proteção de privacidade e proteção de dados pessoais tomou uma outra proporção, eu diria, na sociedade, especialmente diante de uma série de vazamentos, uma série de informações que até foi bem colocado aqui pelo Pedro um pouco antes. Então, naquela oportunidade, nós tínhamos um texto, um texto que recebeu uma série de sugestões e, depois, passado essa fase, nós trabalhamos internamente no governo, Ministério da Justiça, Ciência e Tecnologia, Banco Central, Fazenda, enfim, vários órgãos, Ministério da Indústria, vários órgãos na discussão pós-contribuições. E, de lá para cá, nós tivemos mudança também na presidência da República e tivemos algumas alterações políticas. Achamos que era importante, diante de toda a maturidade que a gente percebeu ao longo do debate global, poder disponibilizar para a sociedade novamente uma outra proposta de texto. Fizemos isso no começo do ano, acho que de janeiro, não me lembro bem a data, mas prorrogamos e recebemos muitas contribuições. Eu diria que superou e muito as nossas expectativas e as expectativas do primeiro debate. Por quê? De novo, é até um pouco, talvez é um cacoete de quem trabalha com, milita na área do consumidor, que nem eu, eu estou aqui um peixe fora d'água em alguns aspectos, porque não é a minha área de especialização do conhecimento, conhecimento, tecnologia e telecomunicações e nada disso. Mas, eu ouso dizer que esse tema tomou uma outra proporção, porque ele está mais popular. E aí, eu acho que a gente tem uma chance de errar menos, quando esse tema tem um alcance social um pouco melhor. Então, o que eu percebi já nessas primeiras análises das contribuições do último, do nosso último debate público, foi, de um lado, o mercado e todos os atores que atuam nesse universo, seja o provedor de conteúdo, o provedor de internet, o e-commerce, as instituições financeiras, enfim, todos que, de um jeito ou de outro, lidam com esse patrimônio chamado dados das pessoas, tiveram um papel mais, eu diria, mais forte na participação. E, de outro lado, nós recebemos muitos também comentários da própria sociedade, de pessoas, pessoas físicas que se interessaram pelo tema. Então, eu acho que isso vai possibilitar ao Ministério da Justiça trazer ao ambiente público uma proposta, eu ouso dizer, melhorada daquilo que nós fizemos no último debate e até que apresentamos. Por quê? Porque ninguém, por mais que insistam, são donos da verdade. Eu acho que a gente tem que partir desse pressuposto. E, se a gente vive num país democrático, ou que, pelo menos, tenta ser democrático, é importante que a sociedade tenha a capacidade de fazer uma discussão à altura de que a sociedade merece. Eu acabei de ouvir aqui que é difícil, a pessoa que estava aqui falando sobre regulamentar a inovação, regulamentar a tecnologia. Eu tendo a acreditar nessa e a concordar com essa premissa, porque nós, desde 1990, quando editamos o Código de Defesa do Consumidor no Brasil, a gente disse, o legislador colocou lá e está em vigor até hoje, que a inovação e o desenvolvimento tecnológico, desculpa, que o direito do consumidor não pode ser um óbvio à inovação e ao desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, há 25 anos atrás, a gente já concordava com isso, porque estava no ordenamento jurídico brasileiro, não vamos agora ter uma crise reacionária e dizer, com todo o respeito aos reacionários, mas, com todo o respeito, dizer que nós temos que voltar para o tempo bom, era o tempo do quebra-vento nos carros, não é? Nostalgia total. Hoje o carro tem vidro elétrico, ar-condicionado, mas ainda tem gente que diz, ah, eu tenho... Então, desculpa a franqueza, mas me preocupa bastante quando eu ouço esse tipo de discurso, de discurso que quer controlar, discurso que quer criar um banco de dados de todas as pessoas que navegam na internet. Meu Deus do céu! Eu fiquei imaginando passar isso para o serviço público fazer. Eu trabalho há 12 no federal, trabalhei 3 no municipal. Então, enfim, desculpa dizer com tanta propriedade, desculpa, com tanta transparência, parece até um pouco paradoxal alguém que trabalha nisso, mas nós não temos competência para fazer isso. O Estado não tem competência para fazer isso, não tem condição de fazer um negócio desse e, sem contar que é um absurdo completo alguém ter coragem de escrever isso no papel e ainda defender, não é? Mas voltando aqui ao nosso debate do anteprojeto, dentro do universo que nos cabe desse debate, a secretaria assumiu um compromisso não só com o próprio ministro Zé Eduardo, não só com os meus pares, mas com toda a sociedade, de até outubro ter um resultado final daquilo que a gente está discutindo e que a gente acredita tem que ser uma proposta do Ministério da Justiça. Todo dia alguém me pergunta assim, mas secretária, aí depois vai para o Congresso? Se eu digo, olha, eu não sou chefe da Casa Civil e nem presidente da República. Então, eu tenho que responder por aquilo que eu tenho governança. E a minha governança e o meu compromisso, desde novembro do ano passado, onde estava uma série de especulações no âmbito desse anteprojeto, eu assumi um compromisso, estou cumprindo e vou cumprir esse compromisso, a não ser que não esteja mais à frente dessa discussão. Mas, enquanto eu lá estiver, em outubro a gente vai entregar a proposta Senacom-NJ. Eu não tenho mais, até por uma questão muito simples, você não tem mais o que fazer com isso, não é, Marcel? Fala sério, não tem mais, já foi, já deu, já não tem mais o que fazer. O Marcel ajudou lá atrás, quando ele ainda não era tão importante como um cara do Google, ele ainda era um colaborador nosso. E outros tantos que passaram aqui, não sei se o Magrani está aí também, mas ele também ajudou o Doneda, está lá até hoje, é o último dos moicanos. Enfim, nós não temos mais, a União Europeia já está fazendo toda essa discussão, o Brasil é parceiro da Alemanha, nós temos uma cooperação com a Alemanha, então estamos acompanhando para e passo o que acontece na União Europeia, através da nossa convênio com a Alemanha, que também trouxe a China para a discussão de privacidade, proteção de dados. Enfim, então, a nossa contribuição para isso, para o conteúdo dela se esgota, e nós vamos fazer isso em outubro de que maneira? Nós vamos receber aqui a rede ibero-americana de dados pessoais, das autoridades de proteção de dados pessoais, e para a nossa satisfação, nós estamos organizando um grupo, junto com o Eurosocial, enfim, um trabalho que eles têm, de reunião permanente, e eu estou dizendo que eu assumi esse compromisso, porque eu assumi com eles, inclusive, e aí eu tinha que assumir aquilo que eu tenho condição de entregar, não posso assumir compromisso por outras pessoas do governo. E no dia 20 de outubro, a data até é muito especial para mim, porque vou fazer 42 nesse dia, mas no dia 20 de outubro nós vamos entregar publicamente para todos, inclusive vai ser uma solenidade lá com a presença do ministro, e a gente está organizando também para a Casa Civil receber o término do trabalho do Ministério da Justiça. Esse é o meu compromisso. De novo, trazendo a gente aqui para o que nos cabe do latifúndio, uma coisa que eu tenho falado em todos os ambientes que eu posso, e aqui eu também vou dizer para vocês. Olha, faz muito tempo que a gente saiu da Idade Média, faz bastante tempo, e nós estamos numa sociedade do século XXI, e que nesse ambiente aqui vocês dariam aula para mim sobre inovação e tecnologia. Ok? Então vamos juntos dar uma aula de discussão madura e civilidade na discussão desse anteprojeto. Porque eu, depois de alguns anos trabalhando em Brasília, a gente descobre várias Brasílias, e eu quero, dentro desse universo que está me cabendo no debate de proteção de dados pessoais, até porque eu sei da importância de que é isso para a sociedade brasileira, para o cidadão, no ponto de vista de direitos fundamentais, e para o mercado, do ponto de vista de segurança jurídica, de investimento, não é? Eu tenho a dimensão disso, vamos fazer desse debate um debate maduro, transparente, não é? Não há, na nossa posição, e eu acho que, pelo menos, já deixei isso muito claro para todos, nenhum, nenhum, nenhum motivo para terem medo de qualquer coisa. Eu ouço alguns disparates por aí que me assustam. Que isso vai viabilizar alguma coisa, não vai viabilizar nada. E aquilo que foi viabilizar, vocês precisam ter a condição de sentar e conversar conosco. Porque, senão, a gente tem inovação na tecnologia e idade média na discussão legislativa. E aí a gente vai custar caro para todo mundo. Caro mesmo, porque é caro, vocês sabem do que eu estou falando. Então, eu acho que é muito importante, partindo do pressuposto, que o Ministério da Justiça debateu amplamente, recebeu a todos, e tem recebido a todos para fazer um debate, que a gente consiga discutir isso olhando nos olhos uns dos outros e dizendo aonde estão os problemas. Eu me coloquei à disposição, inclusive da própria Abranete, para que a gente saia dos entretantos e vamos para os finalmentes. Para que a gente comece a parar de teorizar algumas coisas e falar, olha, isso aqui é um problema, isso vai gerar... Vamos operacionalizar a discussão. Por quê? Porque, por enquanto, o nosso debate está em um nível técnico. E vocês sabem o que significa a hora que isso mudar de casa? Tem muita gente que entende, mas tem muita gente que entende de outras coisas. E não exatamente de garantia fundamental e de segurança jurídica. Então, vamos, pelo menos, blindar o nosso anteprojeto. Eu até separei uns pontos aqui para comentar com vocês. Todos têm alguns pânicos com consentimento, por exemplo. Então, eu coloquei o consentimento no debate de outubro. Por quê? Porque muito do que está chegando para a gente, na análise, agora é... Meu Deus, vai engessar muito. Não estou vendendo dificuldade para oferecer facilidade. Então, onde está? Onde é o gargalo? Do que nós estamos falando? A defesa do consumidor quer pegar a sua experiência de desinfantilização da sociedade e trazer para esse debate. É só isso. Nós não temos aqui... Até porque, quando nós estamos falando, e me preocupo um pouco, as pessoas falam em liberdade de expressão, no século XXI, num ambiente que, pelo amor de Deus, é pressuposto. Não dá para a gente pensar... É impossível pensar diferente. É pressuposto. Então, nós também, do ponto de vista do consentimento, eu não quero substituir o cidadão. Não. A pessoa quer fazer o que quer fazer na praia, depois arca com as consequências. Enfim, você tem uma série de coisas que a gente precisa amadurecer, precisa discutir de verdade, sem milíndres e pragmaticamente. Então, a nossa intenção. Outro ponto, dado anonimizado, é outro dogma, quase a virgindade de Nossa Senhora. Como é que a gente faz isso? Por que a gente lida com isso? E as tendências? E a construção do Senado? E o big date? Olha, qual é a minha preocupação? Você sabe, é violar o direito individual daquele que está dizendo, eu autorizo você a trabalhar com os meus dados, só que eu não quero que você me identifique, caramba. Aí alguém fala, tecnologia muda a cada cinco segundos. A gente vai conseguir impedir isso? Não sei. Mas o papel do Estado é deixar as regras claras para todo mundo. É papel do Estado fazer isso. Então, a nossa... E tem outros assuntos, autoridade. Autoridade. Então, todo mundo dizendo para mim, a Denise está rindo ali atrás, mas essa autoridade, meu Deus, o que ela vai fazer conosco? Gente, eu tenho repetido e não tenho nenhum problema dizer isso publicamente. a gente quer discutir uma autoridade que tenha capacitação técnica, que tenha condições de fazer uma análise isenta de um processo, ou vocês querem deixar cinco mil autoridades por esse país dizer o que está certo e o que está errado? Depois vocês vão falar para mim de segurança jurídica? Não. Então, é isso que eu queria provocar nesse ambiente público. Vamos fazer uma discussão adulta do processo. Não estou fazendo defesa nem corporativista de criar mais um órgão público, não é nada disso. Aliás, eu não posso nem falar isso, nós não temos nem cafezinho, a coisa está feia no corte orçamentário. Então, parece até um contrassenso, mas, desculpa, o meu papel é técnico e o meu papel, depois de andar por vários países, observando como as autoridades trabalham, observando o nível de especificidade que se necessita para isso, para não ter uma conversa absolutamente de maluco sobre um tema técnico, em tecnologia, em logs, em compartilhamento, em transferência. nós precisamos pensar que modelo que nós queremos. De verdade, não estou falando para você ter uma autoridade com 300 cargos em comissão, e eu ia dizer, não, estou dizendo o seguinte, qual o modelo do Brasil? Não tem problema, é igual o Marco Civil agora. Quem fiscaliza Marco Civil? Silêncio, porque quem? Todo mundo, todo mundo, peticiona, quem está cheio de advogado aqui, os nossos amigos advogados, peticiona, o juiz vai responder, ele não vai poder dizer que não pode responder. Então, de uma maneira, ele está. Quer dizer, nós não temos nenhuma tutela administrativa de Marco Civil, nós não temos uma discussão prévia. E amanhã sai uma decisão, mais ou menos, fora do padrão, e aí, aí a segurança jurídica, onde vai? Quem lida com investimento, capital estrangeiro, como é que explica isso lá fora? Gente, mas a secretária do consumidor falando disso, o apocalipse chegou, não é? Mas, veja, essa é a discussão de proteção do consumidor ou de proteção do cidadão do século XXI, e é essa que a gente quer fazer no álbum de dados pessoais. Sabe, não interessa para ninguém que atua em defesa do consumidor, defesa do cidadão, quebrar ninguém, viabilizar a tecnologia. eu acabei de falar aqui, alguém deu um exemplo de alguns minutos, acho que o brasileiro fica mais conectado do que os demais, que bacana, tem um apoio popular para isso, então vamos fazer bacana, é bom para todo mundo. Não gera insegurança para quem está investindo nesse setor, incentiva a inovação e dá acesso, acesso seguro, previsível, porque eu acho que uma coisa que é muito importante em uma sociedade madura é dizer, olha, se você der o próximo passo, você vai cair. Agora, você quer dar o próximo passo, o Revolve, você vai lá dar o próximo passo. E essas premissas, elas precisam estar claras. Então, quando a gente fala um pouco de direitos fundamentais no ponto de vista de, na sociedade, de exercer a tutela dos dados pessoais, é disso que nós estamos falando.